Gente, toda vez a gente fala de assunto sério, bastante relevante aqui no canal. Mas hoje eu quero falar de um assunto que eu considero bastante preocupante, que é o uso abusivo de laxantes, tá? Toda vez eu pego aqui alguém na minha sala falando que já usou laxante. Então, eu quero deixar aqui um alerta pra vocês. Mas antes, não se esquece de se inscrever aqui no canal, curtir o sininho pra receber as notificações de vídeo. E vamos falar desse assunto sério. Vem comigo! Gente, qual é o problema do uso de laxante? Então, isso é principalmente uma queixa das mulheres. Quando elas sentam aqui no consultório e elas vêm pra emagrecer, a primeira coisa que acontece, elas dizem assim, ai, meu intestino não está funcionando, né? E elas não querem subir na balança pra pesar, porque elas não conseguiram ir ao banheiro, né? A gente precisa e sabe que é necessário um intestino que funciona bem. Mas quando você usa laxante e esse intestino só funciona às custas de uma droga, a gente já tem um problema bastante preocupante. Primeiro, o que a gente precisa avaliar? Por que você não vai ao banheiro? Será que é falta de fibra? Será que é falta de água? Será que você tem as suas fezes ressecadas? São muitas as questões antes da prescrição de um laxante. O laxante deve ser prescrito sob orientação médica. Ninguém pode ir lá na farmácia, nem você, nem ninguém, comprar um laxante. Você vai tomar laxante, no primeiro momento você vai ficar feliz, você vai no banheiro, fez cocô direitinho, tudo bonitinho. Só que laxante, gente, ele estimula terminações nervosas no intestino. E isso vai causando uma dependência química do laxante. O que vai acontecer? Você toma laxante e vai ao banheiro. A outra vez, você toma laxante de novo, você vai no banheiro de novo. Na terceira vez, você vai descobrir que você não consegue ir no banheiro mesmo tomando laxante. Você tem a impressão que ele não funciona. Por quê? Porque quando ele estimulou essas terminações nervosas do seu intestino, você vai paralisar os movimentos intestinais naturais que o seu intestino tem de mandar as fezes pra fora, tá? Existem quatro tipos de laxantes principais. E a gente tem que saber qual é o melhor pra você e o que está acontecendo naquele momento. Não adianta você comprar qualquer laxante e trazer um problema sério pra sua saúde. Fora que, além da dependência química, o risco de você ter um câncer intestinal é muito grande. Então, não parta pra isso. Até porque, se você usa laxante com frequência, você pode desidratar e perder minerais muito importantes como o potássio, por exemplo. Já vi pessoas desmaiarem por deficiência de potássio pelo uso de laxantes, tá? Pessoas, principalmente com anorexia e bulimia, acabam fazendo uso de laxante indiscriminadamente e acabam até indo a óbito por causa do laxante. Então, se cuidem, pessoal. Não é porque um medicamento não precisa de receita médica pra ser comprado que ele é inocente. E não é, tá bom? Fica aí meu recado pra vocês. Qualquer dúvida, escrevam que eu vou responder e, principalmente, não se esqueçam do quadro novo Fale com a Nutri. Vou deixar aqui meu Insta. Vocês vão lá e me façam perguntas. Que a equipe vai selecionar as melhores e a gente vai responder em um dia pra você. Tá bom? Tchau. 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 Tchau.